Nós nos conhecemos durante o pós-doc e nós iniciamos o nosso projeto muito com o olhar voltado às necessidades de uma qualidade nas pesquisas acadêmicas, principalmente porque elas precisam se conectar com o setor privado. Então, buscando a curácia dos resultados, a rastreadibilidade dos processos, nós iniciamos o nosso projeto piloto aqui na Exalc, no laboratório de genética, enviamos um projeto para a FAPESP, o programa PIP e começamos a desenvolver a nossa metodologia. Com isso, nós incorporamos outros elementos que nós validamos como necessidades durante as entrevistas com possíveis clientes e vindo de toda a nossa bagagem acadêmica, todas as dificuldades que a gente sabe que as pesquisas demandam. Na fase 2 do projeto, nós desenvolvemos então uma ferramenta, uma plataforma para a gestão dessas pesquisas. A Flama Science iniciou suas atividades em 2018, ainda como confiança e gestão. Nós tivemos todo esse tempo, desde 2018 até agora, com um momento de testes e validações dos nossos módulos que estavam sendo desenvolvidos. Agora, desde este mês de novembro, nós fizemos o rebranding da nossa marca e, desde então, como Flama Science, nós somos um ecossistema, uma plataforma de gestão e conexão de PDI. Nós atuamos em gestão de pesquisa para impulsionar a inovação. A nossa plataforma, ela atua para gestão e também uma ferramenta importante de conexão das pesquisas com o setor privado. O core do nosso software é a gestão de projetos que integram a ele diversos outros módulos, como gestão de reagentes e materiais, equipamentos, biobanco, gestão de amostras, compliance, a ISO 17025, que é específica para laboratórios. E, destacando, nós temos um módulo que é o caderno digital, que seria a ata de protocolo física de forma digitalizada, onde os professores, coordenadores, gestores conseguem acompanhar todas as atividades dos seus alunos e colaboradores, de forma digital. Dentro da gestão de projetos, nós desenvolvemos diversas abas que permitem um workflow das atividades que integram um projeto de PID. Nós desenvolvemos também, associado ao software de gestão, uma ferramenta de conexão das pesquisas. É considerado o Tinder da Pesquisa. O Conecta, que permite que investidores e empresas possam se conectar às pesquisas que estão acontecendo na academia. De um lado, os pesquisadores cadastram suas linhas de pesquisa, de atuação, e, do outro, as empresas cadastram suas linhas de interesse em ser desenvolvidas. O nosso sistema faz um matchmaking e que essas conexões acontecem. Nós convidamos a todos para acessar o nosso site flamascience.com. Lá na nossa plataforma, todas as informações sobre o software e também sobre as ferramentas de conexão. E o nosso Instagram, arroba flamascience, onde nós veiculamos, além das notícias da empresa, notícias sobre ciência, tecnologia, inovação, PDI, diariamente. Desenvolvemos também o BuscaLab, que é um portal de negócios para a área de laboratórios PDI e CTI. Você que precisa comprar equipamentos, reagentes, materiais, qualquer prestação de serviço realizada em laboratórios, pode buscar no nosso portal. E você que é uma empresa que atua com esse setor, com esses serviços, vai ter grande visibilidade e maior assertividade por ser um público nichado para os seus produtos.